Agora no Ai Amigos Esportes vamos ver o que aconteceu ontem, a classificação geral e os próximos jogos de hoje pela 16ª semana no 2º turno do NBB de Basquete Masculino. Basquete Masculino Novo Basquete Brasil 2017-2018 A décima semana no 2º turno do NBB de Basquete Masculino continuou ontem à noite com 4 partidas. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Arena Minas, o Minas Tênis Clube foi dominado e derrotado pelo Sandy Bauru Basquete por 66 a 81. O grande destaque do Sandy Bauru Basquete foi o Alap for Renan Lenz, com 22 pontos, pegou 8 rebotes e líder absoluto em eficiência com 29. Já pelo Minas Tênis Clube, o destaque ficou com o pivô Teichmann, que igualou a sua marca pessoal e estabeleceu um novo recorde desta edição do NBB com 16 rebotes. Novo Basquete Brasil 2017-2018 Em Recife, Pernambuco, no Ginásio Paulo Sarazate, o Basquete Cearense também foi dominado e batido pelo líder Paulistano Corpore por 60 a 81. O grande destaque do Paulistano Corpore foi o Alan Jonathan, que converteu todas as 8 bolas e 3 pontos que arremessou e terminou a partida como cestinha com 25 pontos. Pelo Basquete Cearense, o experiente alapivô Felipe Ribeiro registrou seu primeiro duplo-duplo na temporada, com 14 pontos e 10 rebotes. Novo Basquete Brasil 2017-2018 Em Salvador, na Bahia, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, o Vitória venceu de virada o Campo Morão do Paraná por 88 a 79. O alarmador André Góes chamou a responsa no último quarto e foi fundamental na virada baiana, com 8 pontos, 7 rebotes e 9 assistências. Além disso, foi líder em eficiência da partida, com 21. Pelo Campo Morão, outra grande atuação de Greg Brown, com 20 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Novo Basquete Brasil 2017-2018 E no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, dentro do Parque Olímpico, no duelo entre os ídolos do Basquete Nacional, Anderson Varejão pelo Flamengo e Leandrinho Barbosa pelo César e Franca, deu Flamengo por 86 a 66. Mas quem roubou a cena foram os experientes, o ala Marcelinho Machado, com 20 pontos e o ala pivô Olivinha, que registrou um duplo-duplo com 15 pontos e 12 rebotes. Pelo César e Franca, o destaque ficou com o Mineiro, que anotou 12 pontos e pegou 6 rebotes. Novo Basquete Brasil 2017-2018 A classificação geral do NBB de Basquete masculino, o líder é o Paulistano, 41 pontos, segundo é o Flamengo, 37, terceiro é o César e Franca, 35, em quarto lugar estão empatados o Sendibauru Basquete e Pinheiros, com 33 pontos, em sexto é o Mogi das Cruzes Elbor, com 32 pontos, sétimo é o Vitória da Bahia, com 31, oitavo é o Caxias do Sul, com 30, virando a página nono lugar estão empatados o Minas Tênis Clube e Vasco da Gama, com 29 pontos, décimo primeiro lugar, Basquete Cearense, com 28, décimo segundo, Joinville, 25, em décimo terceiro lugar estão empatados o Botafogo Carioca e Campo Morão, com 24 pontos, e na Lanterninha, em décimo quinto, a Liga Sorocabana, com 22 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018 A décima sexta semana, no segundo turno do NBB de Basquete Masculino, continua hoje, sexta-feira, 16 de fevereiro, com três partidas. Às sete e meia da noite, horário de verão de Brasília, em São Paulo, no ginásio poliesportivo Henrique Vila Boim, o Esporte Clube Pinheiros recebe o Joinville ABJ. Às oito horas da noite, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, dentro do Parque Olímpico, no Clássico Carioca, o Botafogo encara o Vasco da Gama. E no mesmo horário, em Mogi das Cruzes, no ginásio professor Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes Elbor enfrenta o Caxias do Sul. Novo Basquete Brasil 2017-2018 A décima sexta semana, no segundo turno do NBB de Basquete Masculino, terminará amanhã, sábado, 18 de fevereiro, com três partidas. Às duas horas da tarde, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, dentro do Parque Olímpico, o Flamengo receberá o Sandy Bauru Basquete. Já às sete horas da noite, horário de verão de Brasília, em Fortaleza, no Ceará, no ginásio Paulo Sarazate, o Basquete Cearense enfrentará o Campo Morão. E às oito horas da noite, horário de verão de Brasília, em Salvador, Bahia, no ginásio poliesportivo de Cajazeiras, o Vitória encarará o líder paulistano corporei. Novo Basquete Brasil 2017-2018 A décima sétima semana, no segundo turno do NBB de Basquete Masculino, começará no domingo, 18 de fevereiro, com duas partidas. Logo às onze horas da manhã, horário de Brasília, em Belo Horizonte, capital mineira, na Arena Minas, o Minas Tênis Clube receberá o SESI Franca. E às sete horas da noite, horário de Brasília, em Mogi das Cruzes, no ginásio professor Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes Elbor, enfrentará o Joinville ABJ. Novo Basquete Brasil 2017-2018 A décima sétima semana, no segundo turno do NBB de Basquete Masculino, continuará na segunda-feira, 19 de fevereiro, às oito horas da noite, horário de Brasília, em Sorocaba, no ginásio Gualberto Moreira. A Liga Sorocabana receberá o Caxias do Sul. E você, confere tudo o que aconteceu no fim de semana no NBB de Basquete Masculino, na próxima terça-feira, 20 de fevereiro, durante o Ai Amigos Esportes. Basquete Masculino Novo Basquete Brasil 2017-2018